Olá, meu nome é Marcos e hoje eu vou apresentar para vocês Além do Planeta Silencioso, do C.S. Lewis, o mesmo autor de Nárnia. Esse aqui é o primeiro livro de trilogia cósmica, foi publicado em 2010 pela editora Martins Fontes, tem 220 páginas. Ele conta a história de um filólogo, um estudioso de línguas, o Elwin Ransom, que na verdade é um personagem que foi baseado, inspirado no J.R.R. Tolkien, que era amigo do C.S. Lewis. Ele foi escrito pouca coisa antes da Segunda Guerra Mundial, os dois autores tinham contato e trocavam ideias. Esse livro aqui foi lançado anterior à trilogia do Tolkien, do Senhor dos Anéis, e na época, pelo menos, ele foi considerado uma das melhores trilogias escritas na Inglaterra. E só foi superado, ou igualado, na verdade, pelo próprio Tolkien, quando escreveu O Senhor dos Anéis. Então, o livro conta a história do Elwin Ransom, que é um filólogo, um estudioso de línguas, que logo no começo ali ele vai encontrar um outro amigo numa casa, vai fazer um passeio turístico, está de férias, e vai até a casa desse colega, e quando lá chega ele encontra outros dois colegas na casa desse colega dele. E aí eles têm uma discussão, um debate teórico, é muito interessante, o livro passa muito por essas questões de debates teóricos, científico geral, religioso, cultural, social, econômico, tudo que você pode imaginar de questões científicas, de debates teóricos, ele trabalha. É, principalmente que todos os personagens são cientistas, os personagens principais, pelo menos, aqui são cientistas, e existe esse debate, e logo no começo ali, ele se vê, na verdade, sem querer, arremessado numa aventura. Então, os dois amigos lá, dele lá, os dois colegas, na verdade, trabalham, não são extremamente amigos, mas enfim, os dois colegas, eles estão viajando para um outro planeta, eles estão indo para Marte, e querem aproveitar que o feló, o Elwin Hanson, surgiu, e dão um nocaute no Elwin Hanson, jogam ele dentro da nave espacial, e vão para Marte. Não, isso aqui não é nenhum spoiler, isso aqui aconteceu logo no começo do livro, logo nas primeiras 50 páginas do livro, no máximo aqui, eles já estão viajando para Marte, e chegam lá em Marte, né? E a aventura começa ali, quando lá eles chegam. É muito, muito, muito interessante, porque o Elwin Hanson, ele é arremessado nessa aventura, ele, na verdade, ele é raptado, e aí ele foge da nave, se perde em Marte, e a apresentação do planeta é uma coisa, assim, fantástica, 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 ele tem todo um quê meio místico, esotérico, de fantasia, assim, ele vai mais para um místico, esotérico do que a própria fantasia, na verdade, é muito, 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 muito interessante, tá? Então, quando ele chega em Marte, o Elwin Hanson aproveita, tem uma oportunidade lá, e foge dos seus raptores, e foge pelo planeta, sem saber exatamente como voltar, e se a gente quer fugir dos seus raptores, e se perde pelo planeta lá. E nessa perdida, vai nessa perdição aí, totalmente lost no planeta, ele descobre um planeta, assim, virgem, por assim dizer, sem quase pouquíssimos animais, animais alienígenas, na verdade, mas pouquíssimos, pouquíssimos animais. Ele passeia, ele descobre novos frutos, novas vidas, fauna e uma flora totalmente única, né? E essa interação com essa fauna e a flora é muito, 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 muito interessante, eu adorei esse livro. Ele tem um momento ali, que ele está morrendo de fome, ele não sabe exatamente se a água é potável, ele pode tomar, se o alimento não vai envenenar ele, e ele chega um momento que ele fala, não tem mais o que fazer, eu preciso me alimentar, eu preciso beber. E ele toma da água e come de um fruto. E essas duas experiências, tanto a água e o fruto, é como se fossem alimentos sagrados, é como se fossem um planeta tão virgem, que esses alimentos, ele tem nutrientes tão poderosos, tão... Eu não tenho como explicar assim de uma forma simples, tá? Ele desperta todos os sentidos físicos, mentais, astrais, o que você quiser encontrar aí, ele desperta. Então, o tato se torna muito mais sensível, a audição, a visão, o paladar, tudo se torna muito, muito mais sensível, todas as sensações, a mente, ele parece que se perde no espaço-tempo, é quase como se ele tivesse feito uma viagem para fora do corpo, e visto e ouvido coisas que não são normais para um mero mortal. Então, esses frutos e a água ocasionam isso a ele, e ele tem essa experiência. E ele expande sua mente, expande suas sensações, e continua sua viagem. E ele acaba encontrando outras raças alienígenas lá, no caso, em Marte, aí na descrição do planeta, existem três raças alienígenas. Uma das raças é uma raça humanoide, uma mistura de humanoide com peixes. Eles são meio caçadores, coletores, e ensinam, ele vai conviver com essa raça, passa muito tempo com ele, vive entre eles, e um dia ele decide, depois de muito tempo ele decide que ele precisa voltar para o planeta, ou, enfim, que ele precisa encontrar as outras raças, encontrar uma forma de saber o que aconteceu com ele, como é que ele chegou ali, como é que ele sai dali, né? E aí um dos membros da raça leva ele para uma viagem, né? E nessa viagem ele vai encontrar uma outra raça que vive nos topos mais altos das montanhas mais altas do mundo. E a descrição do planeta, assim, é simplesmente fantástica. É desde os lagos, é como se tivessem vários níveis, várias camadas, e quanto mais elevada a camada, e tem toda uma descrição fisiológica dos seres até. Então esses seres, que são os humanoides peixes, eles estão em uma camada mediana, onde tem vários lagos, algumas poucas montanhas, e ele se eleva, e ele vai subir a montanha até os topos, e tem níveis, níveis, assim, tem montanhas, que você chega num patamar, e você tem mais montanhas, chega num outro patamar, e tem outras montanhas, e vai indo. E ele vai embora até passar as nuvens. E lá ele encontra uma outra raça lá, que é um humanoide também, mas parece mais os alienígenas. Eles são altíssimos, muito altos, muito mais de 2 metros, chegam até 3, 4 metros, os membros são muito compridos, extremamente inteligentes, e já é uma cultura, assim, de um alto intelecto, são estudiosos, talvez um pouco psíquicos, né? E essa cultura leva ele até um cara que é um Oiarsa. Oiarsa não pode ser considerado como um cara, uma pessoa, mas uma presença espiritual. Ele é uma entidade, é um espírito. É quase como se fosse o Arcanjo Miguel, né? O Anjo Miguel aí, no planeta de Marte. E quando ele lá, ele caminha até esse local aí, onde está o Oiarsa, que é um local sagrado, é quase como se fosse um jardim do Éden. É um templo, é uma casa, que tem frutos, tem flores, tem tudo que o planeta tem, está nesse lugar. Então, pode ser considerado praticamente um jardim do Éden, né? E quando ele lá chega, ele encontra todas as três raças convivendo ali. Ele tem experiências fantásticas. Cada uma das raças passa uma experiência muito, muito interessante. E aí, tem uma última raça. A última raça é uma raça de gnomos, que vivem lá no subterrâneo, são muito mais materialistas e constroem coisas belíssimas. Mas você vê os vários níveis, assim, de evolução mental, de compreensão mental, né? De cada raça. Bem delimitada, delineada ali, né? Na verdade. É muito interessante. E ele encontra novamente os outros dois colegas que estavam com ele lá. Enfim, mas não posso mais ficar contando muito, senão é spoiler pra caraca aí. E vai acabar entregando a história. O interessante aí, são as interações sociais, interações culturais, evolução mental. Tem todo um sentido espiritual. Ele não é... Não sei se você sabe, o autor é extremamente católico, na verdade. E o que é interessante é que esse livro é praticamente um livro espírita, na verdade. É muito, muito interessante. E não toca em nada, não tem nada a ver com o espiritismo que a gente conhece de hoje, como forma religiosa ou forma filosófica. Não importa como você classifica isso. Mas ele tem esses tons. Ele passa por esses tons. A questão ética, moral, é muito, muito importante. É regra. É essencial. A questão ética e moral é muito bem trabalhada no livro. É muito bem colocada. Eu marquei aqui uma página. Eu gostaria de dar uma lida aqui para vocês. Então, um pequeno trecho do livro. Vocês teriam uma noção do que ele fala, né? Cantavam eles, segundo a vida, o outro começo. Abre-te, ó mundo colorido, sem peso, sem limite. É segundo e melhor. Este foi o primeiro e frágil. Outrora, os mundos eram quentes por dentro e geravam vida. Vemos suas filhas crescerem hoje, longe da luz, do sol, nos lugares tristes. Depois, os céus fizeram surgir mundos de outro tipo. As altas trepadeiras, as florestas de cabeleiras vistosas, rostos de flores. No início vieram as mais escuras, depois as mais brilhantes. No início veio a prole do mundo, depois a prole do sol. Então, o Yarsa falou, Espalhemos os movimentos que eram esses corpos. Assim, maleudiu, há de espalhar todos os mundos quando o primeiro e frágil estiver acabado. Não sei se ficou claro, mas pra mim, eu sou professor de história também, eu sou estudioso, adoro essas coisas, ficou muito interessante que o Yarsa seria como se fosse o Arcanjo Miguel. E se maleudiu, é como se fosse a presença de Jesus Cristo ou Deus na Terra, no caso, nesse planeta Marte. Enfim, ele passa por essas várias questões, é um livro muito, muito, muito interessante, muito fantástico, eu gostei demais. É um dos meus livros de cabeceira, vale muito a pena ser relido diversas vezes. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Qualquer comentário, sugestão ou crítica, pode escrever abaixo que eu respondo vocês. Não esqueça de dar aquele curtidinho no vídeo pra dar aquele apoio pra gente continuar fazendo esses vídeos pra vocês e se inscreve no canal pra estar acompanhando os próximos vídeos que a gente for postando, tá bom? É isso aí, até mais gente, até o próximo vídeo, valeu!